Lançamento de exclusividade, canal BeatFunk É o canal BeatFunk É o canal BeatFunk É o GM no beat, emplacando mais um 100 mil habitantes, 100 mil sonhador O sonho distante e o sol que brilhou Meu povo carente, coração valente Olhai por nós, Senhor Criança sorri, criança chora A mãe ignora, pra não chorar mais Na escola da vida, a minha coroa Foi minha professora, com ela eu aprendi mais Favela é favela e tem em todo lugar Eu vejo barracos e sobreviventes O menino só quer um mundo de paz E um mundo de pai, presente Mataram leão por dia, mas é correria Outros mano na ripa, sobras fortes Salve nação, zona sul e região Mas tá com Deus e não com sorte Paraisópolis, coração de mãe É o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Né no sofrimento e mais felicidade Paraisópolis, coração de mãe É o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Né no sofrimento e mais felicidade 100 mil habitantes, 100 mil sonhador O sonho distante e um sol que brilhou Meu povo carente, coração valente Olhai por nós, Senhor Criança sorri, criança chora A mãe ignora, pra não chorar mais Na escola da vida, a minha coroa Foi minha professora, com ela eu aprendi mais Favela é favela e tem em todo lugar Eu vejo barracos e sobreviventes O menino só quer um mundo de paz E um mundo de pai, presente Mataram leão por dia, mas é correria Outros mano na ripa, sobras fortes Salve nação, zona sul e região Nós tá com Deus e não há caixote Paraisópolis, coração de mãe É o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Né no sofrimento e mais felicidade Paraisópolis, coração de mãe É o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Né no sofrimento e mais felicidade Diretamente, esto é de la faca Esto é de la faca Tchau 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 Amém.